Tem certeza de que é assombrado? Você prometeu fantasmas quando o vovô deixou a gente aqui. É claro! Esse guia diz que o castelo Kleinhardt já foi conhecido como o fim das bruxas. Porque todos os acusados de bruxaria que entravam nunca saíam. Oba! Acabei a saída. Quem tá aí? O quê? Vovô? Gwen? É bom não ser brincadeira. Vocês sabem que eu odeio tomar susto. Não tem graça. Gente, gente. É sua lata velha. Ei, eu tô aqui. Gente. Ah, meu Deus. Sabia que tinha coisa errada na neblina. Ah, a placa dizia que o gosto de gasolina ficava por aqui. Segundo esse mapa, estamos no Porto Pavoroso. A cidade mais assombrada da costa leste. Assombrada? Só se contar o meu pavor de tédio. Isso aí foi grito de tédio? Eu nem sabia que isso existia. Pronto, Ellie. Vem, Cabeção Valente. Engraçadinha. Eu não tava com medo, tá? Não acreditou naquela história do Carl, acreditou? É propaganda. O Carl com C deve ser dono do hotel. Ele atrai pessoas com a história de fantasma. E te convence com a história do café da manhã grátis. Seguinte, escuta a minha ideia. O Carl tá certo. Ele parecia um cara honesto. Tá bom, aquele olho torto é meio esquisito e desaparece tão bem. Então eu vou voltar pra minha lata velha. Abre, 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 abre. Bem, é aquilo que eu te falei. Isso é tudo uma grande propaganda. Posso ajudar os senhores? Deixe-me mostrar o verdadeiro poder do Grimório de Arca Amada. Exus te vincula et legabumpe te infoviain animai mia da mi potestat en uti rigad. Algo me diz que isso não faz parte da leitura. Nossa, esses efeitos são o máximo. Ela é genial. Eu sinto o poder de Exus fluindo por mim, me transformando, me tornando mais do que Rex, mais do que Exus. Agora eu sou Rexus. Eu já posso ir pra casa agora? Papai! Ah, um lebrilope de verdade mesmo? Isso explica. Explica o quê? Por que você fez isso? Por que disse que lebrilopes são falsos? Ah, quem diria uma coisa dessas? Ah, voltou sua aberração. Você me chamou de aberração, é? Ô, vovô! O quê? Não, 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 não. Gwen, eu chamei o lebrilope de aberração. Ele é real. Ele tá no banco do motorista. É ele. Ele tá armando pra mim. Escuta o seu primo. Poxa, mas que peninha. Ah, não é nada legal quando ninguém acredita em você. Por que a natureza me odeia tanto? Espera aí. O chama vai ferver essa neblina fajuta de vez. Tá atrasando a gente, neblina. Vou botar fogo na pista. E é agora. Nunca tinha visto neblina fazer isso. É melhor dobrar a potência. Pronto. É assim que se faz. Ué? Tem coisa estranha nessa neblina. É, é muito estranha. Sai fora, sai fora, sai fora. Gwen, por favor, tem alguma coisa na neblina. É como se tivesse mente própria. Fala sério, não precisa surtar por nada, não, Ben. Ter medo de neblina é que nem ter medo de nuvem. Tá bom, mas por que essa nuvem tem olhos brilhantes? Gente! 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 Legenda por Sônia Ruberti